Já estamos de volta e vamos falar agora do quadro Carteira Assinada. Em início de ano é uma época boa para pensar em oportunidades, não é? Então olha só, hoje a gente vai ver como a inovação conseguiu garantir a continuidade de um empreendimento familiar aqui em Joinville. A tecnologia e as redes sociais fizeram um jovem seguir no campo e com a produção de polpa de frutas. E ainda a gente ajudou o negócio a sobreviver à pandemia, mudando toda a maneira de vender o produto. Vamos dar uma olhada na reportagem do quadro Carteira Assinada de hoje. Então a gente decidiu trazer uma receita que nós fizemos lá no começo do nosso Instagram, uma gin tônica de uva. Nós vamos colocar no recipiente aqui só para macerar essa polpa. É assim, com um celular e uma iluminação, que eles gravam os vídeos que fazem sucesso. Quando as portas das vendas se fecharam, eles abriram uma janela para os negócios. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está fazendo a manutenção periódica das nossas acerolas. Nós sempre fomos vendedores de porta em porta, então a gente passava de estabelecimento em estabelecimento oferecendo o nosso produto. Chegou a pandemia, os estabelecimentos fecharam. Então as redes sociais, principalmente o Instagram, veio como uma grande ajuda para a gente nessa época. Do pomar para a internet. É com esse jeito simples que eles mostram o dia a dia na produção de frutas. E aí a gente teve a ideia de começar a gravar receitas, porque tem muita coisa para ser feita. A gente faz drinks, sobremesas, salgados, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Daí, além disso, a gente também mostra um pouco da nossa rotina aqui, como, por exemplo, colhendo frutas. Essas épocas atrás a gente estava cuidando dos pés de acerolas, foi alguma coisa que a gente também mostrou, as limpezas dos pés. E é assim mais ou menos que a gente leva a rede social. Na propriedade, eles produzem diversos tipos de frutas. A época é farta para a acerola. Depois da colheita, elas são esmagadas e vendidas in natura, sem adição de água ou açúcar. Dois quilos são comercializados a R$ 45,00 e a entrega em Joinville é gratuita. Nicola chegou a se formar em engenharia da produção, mas entrou na contramão do êxodo rural e decidiu dar continuidade à produção iniciada pelos pais. Aliás, foi na faculdade que ele conheceu a namorada, que hoje auxilia nos negócios. Meus pais, eu vejo eles como empreendedores. Eles começaram o nosso negócio de poupa há mais ou menos 20 anos. Então, eu sempre tive o exemplo de casa dos meus pais trabalhando por si, para si, e fazendo um produto excelente. Então, eu não vi o porquê não fazer parte disso também. Nem todas as frutas eles plantam aqui na propriedade. O maracujá, por exemplo, é adquirido de outro produtor rural de Araquari. Uma forma de ajudar pequenos produtores aqui da região. Seu Ivo e Dona Silvia falam com orgulho do filho e da Nora. A gente está em uma fase agora de logo se aposentar. Então, nessa fase, graças a Deus que tem um filho que vai pegar o nosso trabalho, que já está encaminhado. E a tendência é só aumentar, aumentar as vendas, aumentar a produção. Porque nós temos vários clientes muito bons, como as prefeituras. Seis prefeituras nós já temos como clientes. Então, já estão no caminho certo. Então, para nós é ótimo isso aí. Antes da aposentadoria chegar, eles ainda terão alguns anos de parceria. Mas o negócio dos pioneiros é perto das plantações. A parte tecnológica ele deixa com o filho. A gente quase não entende muito da internet. Mas foi nessa época da pandemia, foi o que nos salvou. Com o meu filho e a minha Nora, eles salvaram a empresa, vamos supor. Porque a venda estava muito fraca. Muito obrigada, gente. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E é isso aí. Muito obrigado. Que legal, gente. Família Secato mostrando que o que é raiz, literalmente, né? Quando a gente fala de polpa, enfim, dá para com certeza se reinventar. E o quanto a rede social pode ajudar. Na pandemia mesmo, desde o ano passado, o que tem de gente que conseguiu expandir, conseguiu diversificar e até aumentar muitas vezes seu negócio por conta da rede social. Que ela vem sim para ajudar. Usada para o bem, assim, ó. Muito legal. Ainda mais um produto que é natural, faz bem para a saúde. Valeu. Oportunidade. Essa é a palavra e a nossa missão aqui com o quadro Carteira Assinada.